Voltamos a apresentar Bandeirada De volta pro Bandeirada, o último bloco do nosso programa é Tamo Voando Tempo a escasso, como diria a Fiore de Inglote, o tempo passa Vamos para os momentos Momentos clássicos, as histórias inesquecíveis, o esporte a motor Carlos Martins, ligue o FF e voe Beleza, beleza, Rodrigo Bom, como estamos na semana das 500 milhas de Indianápolis Nada mais da hora do que falarmos sobre curiosidades dessa prova lendária Que tem mais de 100 anos e estamos na centésima quarta edição Cara, vamos começar pelo fato histórico barra automobilístico da coisa Você, cara, que fica olhando por ele pra ver quem tá no carro de trás e xingar Ou você, mulher, que olha pra poder saber se o rímel tá da hora ou se o batom tá legal Sabia que o espelho retrovisor foi graças a um vencedor de 500 milhas de Indianápolis? Meu Deus A passagem dos pilotos Cara, e tem mais várias coisas aqui engraçadas falando sobre as 500 milhas de Indianápolis Onde uma delas, o principal, que todo mundo sonha em ter Que é o rostinho estampado no troféu BorgWarner O troféu surgiu em 1936 Antes disso, o vencedor comemorava só ganhava, sei lá, acho que um troféuzinho make a draft Só que o dono da BorgWarner em 1936 chegou no dono da pista, que era o Ed Rickenbacker Ele falou assim, ó, o que você acha de fazer um troféu legal, tal, grandioso Onde cada vencedor deu o rosto estampado Mas ele era assim, ó, beleza E assim, desde 1936, tem o troféu lá, o lendário troféu BorgWarner E detalhe, é referente a isso também No mesmo ano de 1936, foi que surgiu a tradição das 500 milhas de Indianápolis Onde o vencedor tomava a garrafa de leite A garrafa de leite Eu sabia que era em 1936 A garrafa de leite Essa eu sabia Sim, em 1936 também, com o vencedor, o Luiz Maier Que tinha vencido pela terceira vez naquela época, em 1936 Ele pediu uma garrafa de leite Aí fez, segurando com dois dedos a garrafa E mostrando os três dedos, comemorando que era a terceira vitória Alguém tirou foto, tipo, mano, vamos fazer um marketing com isso E a fazenda que concedeu leite, tipo, meu, isso pode ser alavancar minhas vendas E fez isso E deu certo De lá pra cá, fora os anos da Segunda Grande Guerra, em 1993, todo vencedor toma um golinho de leite Né, Emerson? Seu miserável Eu fui lamentável A gente fala porque Em 1993, quando Emerson Fittipaldi conseguiu sua segunda vitória na Indy 500 Ele se negou a tomar leite Ao invés de tomar leite, ele pediu uma garrafa de suco de laranja Da fazenda dele Meu, isso caiu tão mal Foi tão mal que o Roy chegou nele assim, amiguinho Tudo bem que a segunda vitória soa, mas toma um gole de leite Pera, é só ele tomou um gole de leite Aí ele pegou É, ele pegou lá Alguém arrumou uma garrafa de leite lá E deu uma picada, só tipo, lá tomei leite Ponto, acabou Ridículo Foi patético aquilo Total, total Eu fico pensando como é que ia ser se o Diogo ganhasse de Anapan Tipo, porque eu não tomo leite, é puro Amiguinho, te vira negão Dá uma de ser uma droga com o... Nem que fosse uma picada Ser uma droga com o remédio da Chiquinha É, Carlos Oi Só dois na história completaram a prova em menos de três horas, né? Sim, sim Só dois E um deles, o... Montoya em 2000 A parte mais pesada Sim Montoya em 2000, não O segundo que completou a prova em menos de três horas É o cara que liderou o menor número de voltas na prova Sim Nosso lendário O lendário falecido Dan Weldon Dan Weldon Ele foi o que menos liderou, aliás O vencedor com a menor quantidade de voltas lideradas Uma A última Não, ele liderou ali da série da curva 4 até a reta Liderou no grid Até a chegada, sim Foi só na parte do grid, praticamente Que não tem grid nas 500 milhas, eu sei Não é o que? 200 metros É, ali na área do pit lane Caraca, velho E cara, e sem contar Aquela pista, essa pista é considerada uma das partes da triple C coroa Mas tem outras versões dessa coroa Que, se você colocar O nome principal É AJ Foyt Porque AJ Foyt É um dos únicos, se não o único A vencer 500 milhas de Daytona 12 horas de Simbrick 24 horas de Daytona 24 horas de Le Mans A própria Indy 500 Onde ele só venceu 4 vezes Mas aí você sabe que americano gosta de inventar umas babaquices Pra dizer que é o maior aula das coisas, né? Não sabe como é que é americano? Vamos lá Ô Rodrigo Rodrigo, parece um certo povo que eu conheço Que inventa num programa esportivo de televisão Um desafio internacional de verão Só pra ver os esportistas da casa ganhando Né? É, também, também E cara Falando sobre AJ Foyt AJ Foyt detém um outro recorde também Que das 104 edições Ele tentou e classificou em 35 edições consecutivas De 1960 a 1994 Um dos 33 era aquele carro 14 Ou 2 Teve ano que ele correu com 2 E pensar que hoje a equipe dele vai naufragando Pois é E mais Outro efeito de curiosidade Sabe qual é o país que mais venceu Fora os Estados Unidos das 500 milhas de Indianápolis? É, Renan? Exatamente Nozes Com 7 vitórias Eu ia falar se não era de repente a Grã-Bretanha Não, ainda não É, vai ser meio difícil Depender de Max Tilton vai ser difícil Ainda não porque vamos colocar, ó Colocar junto Grã-Bretanha São, se não me engano, 5 Porque tem a vitória do Jim Clark Em 65 Peraí, tem a do Jim Clark Grand Rio Grand Rio Dan Weldon Duas vezes Ainda não dá, Rodrigo Brasil foram 7 Duas do Emerson Três do Hélio Uma do Tony E uma do Gil Peraí que eu vou procurar Agora, só de curiosidade Eu quero procurar Quantas vitórias tem a Grã-Bretanha Contando as do Dario Franchitti Já que a Escola faz parte da Grã-Bretanha É, vou ver aqui Procura então, Eric Me responde depois as notas Tem mais alguma? O Carlos Precisamos Sim, sim Rápido, Rápido Outros fatos Ari Lunday Que ainda detém Desde o fim dos anos 80 Para início dos anos 90 A volta mais rápida Da pista Com mais de 382 De média Média É E além disso A edição de 1992 Foi a edição mais Pesada, assim Da prova Onde 10 pilotos Dos 33 Já tinham ganhado a prova Rodrigo Fala, Eric Só para constar A Grã-Bretanha Tem oito vitórias Na Nas 500 milhas São três do Frank Hitch Duas do Eldon Uma do Clark Uma do Graham Hill E uma de George Robson Que apesar de ele ser Ele nasceu na Não, a bota São sete Ele nasceu na Inglaterra Na Inglaterra Mas ele naturalizou Ele naturalizou O americano Então são Se for para contar São Não sei se fica Se essa dele Então são sete também Então são sete Então empata BR na fita É mais fácil Um brasileiro vencer Do que o inglês Aí o Chilton Vai ganhar domingo Vambora, povo Para, amigo Bora, bora Vamos para as notas Vai Depois dessas Só as notas mesmo Gente, vamos começar Com zero O pior do fim de semana É hora Da nota zero É hora Da nota zero Faltam candidatos Para batizar esse troféu Não vamos citar Nós estamos atrasados Vamos perder muito tempo Xingando os outros Tem muita gente Para xingar Eu só vou colocar O troféu Como sabia não Que seja Eu não Esse negócio Eu vou te falar Que essas coisas Deu gatilho já Eu sei Teus zeros então, Eric Cara, o único zero Que eu acho que dá Para Cara, que eu posso Vai acabar sendo Uma coisa mais zoeira Mas acho que cabe Né, Danas Zero Para Para todo o grid Com exceção Do Valtteri Bottas E o Max Verstappen Que conseguiram A proeza De não terminar A corrida Na mesma volta Do Hamilton O Hamilton Meteu a volta No quarto colocado Sim, ele meteu a volta No Pérez Caraca, velho Mas tem quem diga Que hoje é o carro E antigamente Era o braço do piloto Ah, tudo bem Né É, né É Ô, Carlos Oi Teus zeros Zero para Fábio Quartararo Ah Aí o senhor falou assim Por que Para o líder do campeonato Da MotoGP Porque ele foi reclamado O desempenho da KTM Nas últimas provas Só que, gente Ele se esqueceu De pegar o livro De regras Onde A equipe Que não vence E não soma Uma sequência De seis pontos Que é Vencedor Três Segundo Dois E terceiro Um Pode fazer teste Do jeito que quiser Como quiser Motor descongelado Uma forma de equalizar A categoria Por isso Tá na regra O Pão Espargaroça Chegou e O Pão Espargaroça Chegou e falou Para o Quartararo Amiguinho A brilha tem direito a isso E eles não usam Fica na sua Faz o seu aí Que a gente tá fazendo o nosso Exatamente O Quartararo Não fez o dele Nesse fim de semana Eu acho Que ele tá ficando Mimizento demais Esse francesinho Vamos comer Vamos esperar As próximas provas Ver se ele bota A cabeça no lugar Se o pessoal lá Dá Uns Hassan 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 Dá uma tapa Na fuça dele Volta a correr A gente quer título Não tem O razale Tipo Chega Amiguinho Exatamente Cala a boca e corre Eu vou acrescentar O Votari E não tem como Dar zero pro Johan E zero pro Zarco Né amiguinho Zarco também Eu acho que A manobra dele Foi um pouco Impetuosa Por demais E poderia ter Resultado trágico Eu ia falar isso Longe de ser de propósito Mas já não é a primeira vez A ficha corrida dele Tá bem grande Zero pro Bottas Fraquíssimo Perto do carro que tem Nunca vai ser um piloto Cantador Porque falta Ímpeto nele O que a gente cobra Que o Zarco Tem demais E as vezes é perigoso O Bottas Não tem nada Fraco E zero E zero pra Mercedes Pô Rodrigo Por que pra Mercedes Porque ameaçou Tirar os Ó Fontes Vindo de gente Que eu conheço Então é capaz De ser oficial Sim Tá A Mercedes Teria dado Um ultimato Que se McLaren e Williams Não tirassem os protestos Contra a Racing Point Ficariam sem motores Se isso for verdade Eu vou torcer Eita Se isso for verdade Eu vou Torcer Muito Pra ter uma reviravolta Até porque a Mercedes A única que não assinou O tal Pacto de Concórdia Vigorou Assinou agora Rodrigo Na semana passada Assinou Assinou Mas só pra 2021 Assinou Ótimo Já tá valendo Bom O RK Acho que são os acidentes Na MotoGP E na Moto2 Não tem outro E eles são Fortíssimos candidatos Pros acidentes do ano E olha que a semana Vão colocar aí 3 né Também O que aconteceu No Eric O do Eric também Panca muito feia Do Thomas Lohan JR Olha Candidatos não faltam Eric Mas cito 2 Também da MotoGP Alex Rins E Miguel Oliveira O Miguel Oliveira E eu Miguel Oliveira tratou de Rappar o Spargaró da prova Raspou o Spargaró junto E o Alex Rins Na ultrapassagem Que ele assumiu a liderança Ele caiu Tá E o A moto foi tanta E o Caiu Do PrecTest Do Magnus Putz também Ridículo Foi tenso hein Foi tenso Bom O meu escroto da semana Né claro Pitch Byer Acho que ele se esquece Que ele ficou paralítico Por causa de um acidente grave Que interrompeu a carreira dele Ah você viu as caras e bocas Ridículas que ele fez Com a bandeira vermelha Da corrida Ridículo Pífio Não é comportamento De um dono de equipe Ponto final Alguém tem mais algo? Não se esperava isso dele Foi patético Foi simplesmente Inaceitável Vamos pro 10 então povo? Bora Bora Vamos lá então O nome do troféu É o Carlos Que tem o nome Do jogador de basquete Lá Só Passa o nome do jogador Carlos por favor Nome do troféu Dessa semana do 10 Chama-se Yusuf Nurkic Yusuf Nurkic Perdeu o avô Foi pra quadra E fez ponto adoidado Rebote E fez o diabo a 4 28 pontos E 21 rebotes Incrível Esplendoroso Nota 10 Lewis Hamilton E Honda A Honda na Indy Truscitou Fez o que quis Dos 12 primeiros lugares 11 carros da Honda Parte com uma vantagem Absurda Para as 500 milhas De Indianápolis E o Hamilton O Hamilton 88 vitórias Vai chegar no Schumacher Vai passar o Schumacher E vai lutar pelo Okta Em 2021 Porque o app Tá já é dele Eric Não Se bobear Voltar pelo Okta 2021 Se bobear Já vai também Porque o carro é o mesmo É por isso Que o Rodrigo disse Okta né Amiguinho Ah tá Não O cara Você não tá entendendo Ele vai ser campeão Esse ano Fato Ele vai ser campeão No que vem Fato Não Ele já é hexa Ele vai pra 7 E vai pra 8 Então É que o Eric Queria que eu já dissesse Será que o Hamilton Luta pelo nono título Em 2022 Porque pensa comigo Os carros desse ano Você mesmo do ano que vem Não vai ter desenvolvimento Não vai ter nada Mano Mas a Mercedes Não vai poder usar o DAS Viu Não Que seja Mas Os outros carros Não vão conseguir fazer nada Eles vão dar um pau Mas as Mavac E a Ferrari vai tomar Outro pau também Mavac De repente O DAS Piore todo o chassi do carro A retirada Do DAS Ah Pode ser Teu 10 Eric Cara O 10 Para o Além do 44 Que tá Arregaçando Né Acabando com a concorrência É Cara 10 10 Pichas de Daytona Para o Para a NASCAR Mano O pessoal achou que ia ser meio Ia ser meio memes Rapaz Rapaz Corridaça mesmo Foi muito boa Muito boa Ainda vou te falar que no final Achei que ia rolar Cara E o Jota Jota Eu achei que o Jota Jota Não ia ganhar aquela corrida Porque eu tava Porque o O O Chase E Elliot O outro Que vinha atrás dele O Henry Tavam já se pegando E eu pensei Pô Imagina que se os dois se batem O Jota Jota ganha corrida Ia ser sensacional Ô Carlos Aí eu não ia estar participando hoje Ah meu Deus Fala teu 10 Logo Carlos Tá vamos lá 10 para Chase Elliot 10 para Felipe Drogovic Pelo excelente desempenho Na Fórmula 2 E fora do esporte ao motor Mas não sendo também Até certo ponto 10 para Flávio Gomes Aí eu só falo assim Por quê? Procurem depois No blog dele A A declaração Que ele fez Sobre o centenário Da portuguesa Na última sexta Dia 14 Incrível Cara Muito Show É isso É um dos caras Ainda que é aquele Torcedor raiz É Aquele lá Com a portuguesa Portuguesa O nível mais raiz Que ele é só Tá aqui em torres Com a ponte preta da vida É quase por aí mesmo Vambora povo Aliás O Rodrigo Estava desinterrando aqui Uma Uma zoeira Que o Que o senhor Salvatore Que é a PETA Andou colocando No Classic Group Sabe aquele Aquele meme Do 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 Desnegão Dançando com o caixão Sei Ele fez Ele Ele fez Com a Ferrari O O Vettel O Leclerc E o Binotto Carregando o caixão Aí eu respondi Não é bullying Se é verdade Exatamente Aliás Até semana Que vem Eric Até semana Que vem Com a Com o Com o Com os nossos Espitacos A respeito Das 500 milhas Indienápolis Que tem tudo Pra ser Mítico Tem mesmo Com certeza Até semana Que vem Carlos Até Até Rodrigo Tchau Tchau Tchau